E agora falamos de saúde. Com capacidade para atender quase 150 pessoas de forma simultânea, o novo Hospital Odontológico da URGS pode receber pacientes de todas as idades, desde bebês até idosos. O Hospital de Ensino Odontológico da URGS tem capacidade para atender todas as especialidades clínicas e cirúrgicas. As novas cadeiras têm tecnologia de última geração. Equipadas com telas touchscreen, o sistema vai dar acesso ao prontuário eletrônico do Hospital de Clínicas. A tela também é monitor da câmera intrabucal, que pode fazer fotografias para o prontuário do paciente. O recurso também permite que os alunos acompanhem os procedimentos enquanto recebem informações técnicas. Esse equipamento aqui é uma câmera específica para recolhimento da imagem dentro da cavidade oral. O hospital pode fazer um banco de dados dentro de um prontuário. Nós vamos ter a capacidade de avaliar a evolução de atendimento de quadro, além de, no momento próprio do atendimento, poder tirar uma imagem de alta qualidade durante o atendimento, até mesmo para a visualização do trabalho que está sendo feito. O hospital tem capacidade para 144 atendimentos simultâneos. A previsão é de 2 mil consultas semanais nos três turnos de funcionamento da Faculdade de Odontologia. São 107 professores orientadores e 1.156 alunos entre a graduação e a especialização. O hospital foi projetado dentro de uma concepção de biossegurança. O nome hospital pressupõe ou dá a ideia de que existiriam internações aqui na faculdade, isso nesse hospital. Na realidade, isso não ocorre. O nome de hospital foi aplicado nesse sentido de ser uma área de atenção restrita à saúde. Não há circulação de pessoas administrativas para outra atividade que não seja o atendimento em saúde. O serviço de especialidades odontológicas da URGS está disponível para os pacientes do SUS encaminhados pelos postos de saúde. Para o atendimento direto, os pacientes passam por triagem e aguardam na lista de espera. O hospital tem capacidade para ampliar em 20% o atendimento que já é prestado pelo Centro de Especialidades Odontológicas da URGS. A nova estrutura é no mesmo endereço, na rua Ramiro Barcelos, número 2492, no bairro Santana, em Porto Alegre.